Ok, Beto, vai ser assim, tá? Você quer ver se não importa, não? Porta, vai ter pontos. Quer ver onde eu vou cortar? Eu vou cortar assim, dessa direção, eu vou fechar tudo aqui, tá bom? Tá, tá. Eu não vou sentir dor, não, meu irmão. Espero que não. Se você sente dor, me deixa saber. Então, as paz. Se você sente dor, me deixa saber. Se você sente dor, me deixa saber. Can I block in your light? Não, não. 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 Se você sente dor, me deixa saber. Não. Se você sente dor. Obrigado. Você tinha tirado uma verruga assim antes? Aí? Uhum. Eu tirei? É. Aqui? É. Aqui você já tinha tirado, já tinha visto uma verruga dessa? Olha, eu acho que isso não é verruga. Não é não, doutor? Não. Acho que é um skin tag. Ah. E a diferença é qual da verruga? Olha, a verruga é um virose. Sim? Uhum. E esse normalmente não é virose. Esse talvez leva um golpe alguma vez? Pode ser, né? Ou você faz uma limpeza de rapar aquela coisa que a mulher faz, corta cabelo, coisa assim, pega um pedaço de perna. Então vamos lá. Eu não sei se você conhece Português, mas eu não sei. Eu só estava lá. Eu sei. Você provavelmente não sabe agora. Eu não sei. Você provavelmente não sabe agora. Eu não sei. Eu não sei se você já disse. Eu sei que é de hoje. Eu sei lá. Eu sou, realmente? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Então, espanhol e portuguesa. Eu não falo greek e inglês. Greek? Sim. Que legal. Então, vocês são? Sim, eles são dois. Ok. Arrambassa que fica olhando o meu pé e fica assim. Não falo, eu falo, eu falo. Você vai ficar muito longe, né? Você pode fazer o que eu acho que você não faz isso. É um bom dia. É um bom dia de ver isso. Eu só pratico com a fake skin. Fique? Fique? Você praticou? Sim. Que legal. Eu não sei como você era treinado. Você aprende a suture. Oh, yeah. That's cool. Yeah, I enjoyed it. So, do a lot of you suture, or is that just training for... I think they just throw in a little bit of everything at us just in case the offices have it. Yeah, that's cool. A little bit of everything. Because I could see you doing suture removal. Oh, yeah, we had those too. So, yeah, I know they taught us how to do it. I'm impressionada. You see? I didn't know that I was going to do it. I didn't know that I was going to do it. Uh-huh. And I'm going to do it with this remedy. Uh-huh. And it's going to do it also. Is it? Uh-huh. 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 E para tirar, eu tenho que tirar mais pele, sabe? Porque para ele fechar. E para tirar, eu tenho que tirar. Nossa, é tão bom. Não senti dor, não é? Se prepara, vai sentir um pouquinho depois. Para mais nada, se compara um quarto, não é, Fê? Nada. Uma dor de dente bem doída. Tem que ser um outrinho só? Não, pode ser, aqui você tem. Do próximo, né? A mesma coisa. Mesma coisa, querida. Ok. Ok. Tchau, tchau.